Dia 18 de novembro, sábado agora, o PSF2 vai realizar uma ação do novembro azul para os homens, homens acima de 50 anos. Então, como será essa ação? Será das 8 às 17 horas, vai ter realização de vacinação para esse grupo dos homens, teste rápido de HIV, patite B, patite C, palestra, brindes para eles e também a solicitação dos exames de PSA. Eu quero dizer que esses exames vão ser realizados pela POR, ou seja, pelo Hospital do Câncer de Rondonópolis. Então, foram já distribuídos 100 convites de exames de PSA para cada unidade, para cada PSF. Então, sábado, nós convidamos 100 homens nessa idade, as agentes comunitárias que abordaram aqueles homens que têm mais dificuldade de fazer o exame, que já tem 2, 3 anos que não fazem os exames ou que nunca fez, para vir aqui à unidade participar conosco e ter a solicitação desse exame. É importante a gente destacar, né, Alessandra, que muitos homens, infelizmente, ainda têm um tabu por trás deste novembro azul. Isso, exatamente. E não adianta esse tabu. Eu digo que o ano passado, no novembro azul que nós fizemos, aqui no PSF2 nós tivemos 2 casos de câncer e 2 casos com cura, Luiz. Então, esses 2 pacientes, eles estão ótimos, saudáveis, curados, porque descobriu a tempo. Vieram fazer o exame aqui de rotina, estava no início, não teve necessidade de quimioterapia, radioterapia, fez um tratamento cirúrgico e estão curados. E esse tabu, na verdade, existe, mas eu vejo que cada ano cai por terra, sabe? Porque os homens estão percebendo que a saúde deles é importante, que é necessário cuidar. Eu quero ressaltar que aqui vai ser o exame de sangue, né? Não vai ter exame de toque, não exame de sangue, que nós vamos fornecer os pedidos. É importante a gente falar também, né, que o homem, ele tem essa figura aí, justamente, de ser o homem da casa e ele tem que se cuidar para que isso permaneça acontecendo, né, Alessandra? Exatamente. O homem é o provedor, o varão da casa. Então, tem que se cuidar. Mas eu digo, assim, que pela nossa experiência do ano passado, eu não esperava. Realmente, eles vêm. Nesse dia mesmo, eles vêm aqui, enchem loto para o PSF e a gente fica muito satisfeito com isso. Uma orientação importante que eu também quero dizer é que não há necessidade desses homens esperarem o novembro azul chegar. É um mês destinado, né, com enfoque maior no PSA. Mas o ano inteiro nós fornecemos esses exames. Basta vir no seu PSF de qualquer área, agendar uma consulta e o médico fornece. Então, esse exame, ele existe de janeiro a janeiro. Mas novembro, nós enfatizamos, né, mais. Então, só para a gente fechar mais uma vez o convite para os homens aqui que são atendidos pelo PSF 2. Então, a população masculina do PSF 2, nós convidamos vocês para o dia 18 de novembro, às 8 horas da manhã, os homens acima de 50 anos, que nunca fizeram, ou já fizeram, ou tem alguns anos que não fazem o exame do PSA. Você que gosta da sua saúde, você que gosta da sua família, que quer viver mais, esteja aqui conosco, venha participar dessa ação.